Bilhete paternal. Sim, meu filho, talvez por um capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete do amigo desencarnado, cujas páginas começou a ler. Você, um menino, solicita orientação espiritual. Tenho escrito muitas cartas depois da morte, mas sinceramente não me recordo de haver dirigido até hoje qualquer recado a gente verde do seu porte. Perdoe se não lhe correspondo a expectativa. Diz você que não espera uma história da carochinha, baseada em gênios protetores, e remata. Quero, irmão X, que você me diga quais são as coisas mais importantes da vida, apontando-me aquilo de bom que devo querer e aquilo de mal que preciso evitar. Lembro-me assim de oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu, aí do mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresentava o título. Aprenda, meu filho. E continha as seguintes informações. O maior e melhor amigo, Deus. Os melhores companheiros, os pais. A melhor casa, o lar. A melhor felicidade, a boa consciência, o mais belo dia, hoje. O melhor tempo, agora. A melhor regra para vencer, a disciplina. O melhor negócio, o trabalho. O melhor divertimento, o estudo. A coleção mais rica, a das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz, o caminho reto. A maior alegria, dever cumprido. A maior força, o bem. A melhor atitude, a cortesia. O melhor heroísmo, a coragem de ser bom. A maior falta, a mentira. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Leia esta lista de informações, sempre que você puder, e veja por si, como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso do amigo velho, cada noite, acrescente esta pergunta a você mesmo, depois do seu oração, para o repouso. Que fiz hoje de bom? Que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer? Irmão X. Psicografia de Chico Xavier A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL